Tem oportunidade de estágio no Ceará, viu? 260 vagas estão sendo oferecidas pelo Centro de Integração Empresa e Escola, o CIE. Carolin Farias, quais são as áreas para essas contratações, hein? Já cruzei os dedos que eu quero ver o povo trabalhando, o povo aprendendo, não é não? É isso mesmo, viu, Miguel? E a coisa boa é poder conseguir uma dessas vagas para entrar no mercado de trabalho, né? Entre as mais procuradas e as que tem maior quantidade de vagas aqui no CIE, a gente tem Market, que é uma área que tem crescido bastante nos últimos tempos. A gente vai conversar agora com a Larissa Marques, que é consultora aqui do CIE, para explicar para a gente tanto sobre as vagas como também o processo seletivo. Larissa, para a gente começar, queria que você falasse para quem está em casa quais são essas áreas, né? Quais pessoas podem procurar por essas oportunidades? Bom dia. Bom dia. As áreas que nós temos hoje é de vagas abertas no nosso portal do CIE, são vagas administrativas, marketing e na área de informática. São as áreas mais procuradas e abertas pelas empresas parceiras. E aí quem está em casa, né, se identifica com essas áreas, está cursando já o ensino superior nessa área. Como é que as pessoas podem participar desse processo? Pronto. Realiza o cadastro no nosso portal do CIE. Também temos o aplicativo Meu CIE. O cadastro, ele é gratuito. Pode entrar no portal, realizar o cadastro. Também temos cursos gratuitos. Além das vagas de estágio, Miguel, a gente tem também vagas para jovem aprendiz, que é também uma área que demanda bastante mão, mão de obra mesmo, né? E como é que estão essas vagas, então, na área de jovem aprendiz, Larissa? Pronto. Nós temos hoje 40 vagas, né, para aprendiz. O aprendiz, ele só precisa estar com 14 anos, a idade de 14 a 24 anos. Precisa estar com o ensino médio concluído ou cursando. E o estagiário, ele precisa estar o quê? Estudando, matriculado e cursando. Então, temos áreas tanto para estágio, vagas abertas para estágio, como para aprendiz. E aí quem vai se matricular, se cadastrar já no site, no portal do CIE? E aí, como é que é o passo a passo? Depois de se cadastrar, o que acontece? Como é que funciona todo o processo? Pronto. Temos o passo a passo, temos vídeos orientativos, certo? Depois que faz o cadastro, ele pode estar acompanhando essas vagas abertas no seu perfil, no próprio aplicativo. Qual a importância, então, Larissa, de poder oferecer essas oportunidades para quem ainda está aí na faculdade, ainda está num momento de aprendizado? Pronto. Para ingressar no mundo do trabalho. Inicia como estagiário e futuramente se tornará um efetivo, um contratado, né? Então, assim, o estágio aprendiz, ele muda, muda vidas, muda as histórias. São oportunidades, às vezes, a primeira oportunidade para o candidato, tanto a partir de 14 anos como o aprendiz e a partir de 16 anos para estagiário. Para quem está acompanhando essas vagas, não são só na capital, outras cidades também entram aí nessas 260 oportunidades, não é isso, Larissa? Isso, são 260 oportunidades no estado do Ceará, Fortaleza, Sobral e Juazeiro do Norte. E aí, os interessados, é importante reforçar que não precisam se dirigir até o CEE, tudo é online? Isso, tudo online. No portal do CEE, no aplicativo Meu CEE, também temos o nosso WhatsApp, que podem entrar em contato, no contato 3003-2433. Muito obrigada, Larissa, por todas as informações. E olha, Miguel, são oportunidades realmente perfeitas para quem está querendo entrar no mercado de trabalho. Vou reforçar aqui com vocês que, inclusive, meu primeiro estágio lá nos anos de 2 mil bolinhas foi aqui pelo CEE. Eu lembro como se fosse hoje, né? Recebi ali uma mensagem avisando que eu tinha sido selecionada para uma entrevista por meio do cadastro que eu fiz aqui no Centro de Integração. Então, você que está acompanhando aí o Balanço Geral, já corre para se cadastrar. Sem sair de casa, você já consegue aproveitar uma dessas vagas. Eu volto com você, Miguel. É isso, é portal.cie.org.br. Boa sorte para todo mundo, né, Carol? Tem que ir na perseverança. Vai logo estagiando, vai logo aprendendo, para depois, quando se formar, já ser um profissional gabaritado, assim como você é hoje, certo? Uma profissional de mão cheia. É isso. Valeu, Carolzinha. Beijo para tu.